Música Especialista, esse é o apelido de um malandro que está atrás das grades O malaco gente, assaltou mais de 20 mercados aqui em Campo Grande Só que agora ó, na tela aí Dudu Não foi por acaso que a polícia batizou Marcelo Nunes Moreno de o especialista Ele é um cidadão que consegue driblar o alarme ao entrar no estabelecimento E aí ele fica à vontade para praticar o furto, o crime que ele deseja E não é que o especialista é modesto? Perito não sei né senhor, sei que eu preciso levar o alimento para meus filhos O especialista nega, mas a polícia suspeita que ele tenha furtado pelo menos 30 estabelecimentos Nos últimos meses em Campo Grande E tudo indica que o especialista era muito observador Ele estudava o alvo antes de agir Foi o que aconteceu neste supermercado, aqui no bairro Vida Nova, na saída para Cuiabá Para começar o especialista quebrou o vidro blindado da porta, vai saber como O segundo passo foi entrar no supermercado rastejando com uma sacola nas mãos E roubar cerca de 300 reais em cigarro Toda essa manobra foi para escapar dos sensores espalhados pela loja Mas quando o gênio do crime foi abrir a gaveta para furtar o dinheiro, o alarme soou E a ação chegou ao fim É, o especialista, pelo visto, estudou muito bem o alvo antes de atacar É possível que ele tenha entrado anteriormente na loja Fez um estudo minucioso E fazia tempo que a polícia estava de olho no especialista Foi ele quem, numa outra ação bastante ousada Furtou nada mais, nada menos do que 20 mil reais em moedas de um outro supermercado Já faz tempo que nós estamos no rastro desse cidadão E muitas investigações já foram feitas E as investigações terminaram com o pulo do gato O pulo do gato foi quando o especialista arrombou a porta deste outro supermercado No último fim de semana E acabou flagrado pelas inúmeras câmeras de segurança instaladas O espertinho ainda conseguiu desativar o sistema de alarme E furtar 8 mil reais em vale gás Mas acabou identificado e preso Pulou o gato, né? Dentro da cadeia Tá em cana agora